Ó, ó, moto bonita. Para de recolher a minha moto. É a pa... é a pa... Vai, bobo. Você também, tô. Mike, estamos na minha garupa. Meu Deus! Meu Deus! Que que é esse cara? Meu Deus! Mata esse ônibus aqui. Matei, matei, vem. Então bora. Nossa! Vamos tentar pegar o helicóptero. Bora, eu sei onde eu acabei de helicóptero. Vem cá, me segue. Então bora. Ai, o Gustavo vindo atrás da gente. Vambora, vambora, vambora. Nossa, Mike. Meu Deus. Vambora, Mike. O Gustavo tá me preençando aqui. Bora, bora. Batei, tá seguindo. Eu tô seguindo. Eu tô seguindo. O Gustavo também tá seguindo vocês. Mike, Mike, você tá com a arma. Pega a arma, Mike. Nossa, o carro furou o pneu. Caraca. Vambora, Mike. Meu Deus! Meu Deus! Porra! Foi da vez que a gente não foi atropelado. Matei, matei o Gustavo. Chances! Minha filha! O senhor tá nas chances. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Hum, o homem tá indo atrás de você, mãe. Eu tô conversando com ele. Tá conversando com o homem? Tô paradinho aqui, hein, que esse homem. Você não vai conversar com você, não! Meu Deus! Despistei ele. Anto com o Batista, Anto com o Batista! Vambora! Vai pra que eu marcar no mapa! Tá, vai lá. Peraí, peraí. Ué, Pac, você fugou careca? O que aconteceu? Seguinte, galera. Eu descobri recentemente que eu tô com câncer. Meu Deus, vamos começar a vender metafetamina. Estourei pneu. Meu Deus! Caramba! Vou te anotar. É muito difícil estourar pneu. Nossa! Caraca! Que foda! Meu Deus, vou te desviar! Bata esse outro homem! Sou profissional em estourar pneu. Caraca, a polícia tá... Pegamos a encrenca, pegamos a encrenca. Vamos montar uma encrenca muito pequena. Tem que ser uma encrenca maior. Como é que tá, Thalio? Segue esse cara, siga aquele cara. Meu Deus. Meu Deus! Tem que buzinar pro Jaime em porteiro. Jaime não tá. Meu Pedrão! Falei pra você, eu conheço o Pedrão. Valeu, Pedrão! Meu Pedrão tá deitado lá, que eu não via, não. É da janta dele. Vai, vai, vai. Ele tá atrás de nós, ou nós vai na encrenca mesmo. Ele tá em cima, do prédio, ali do lado. Ele tá lá? Você tá na encrenca mesmo? Pode ir na encrenca. Crenca em drobos. Meu Deus, esses policiais são muito agressivos. Meu Deus! Muito agressivos, eles simplesmente passaram a nossa lá. Tá vendo o Little Bird? Eu não tô vendo. Ah, não, não, é o Little Bird. Eu tô vendo, tá vendo. Ele tá ali. Fala, Batista. Aqui de novo, Pedrão. Obrigado. Meu Deus. Pedrão! Eu sou a BC pra nós, não. Pedrão. Um, eu sou a porra, empurra, empurra. Segue, me segue. Ai, meu Deus. Tu saiu, tu saiu. Caraca, eu vou morrer. Pula aqui na parede. Pula pro outro lado da parede. Pula pra aí. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, morri. Meu Deus. Eu tirei na perna dele. Eu tirei na perna dele. Levou dano. Ele cambaleou. Caraca, eu tirei aqui embaixo. Quer dizer, sim, mano, cara. Você quer pular em cima do trem? Eu vou. Vai, vai, Bambê. Fica parado, fica parado. Vai. Ó o macaco pau do... Vai, meu bebê. Deixa eu virar um pouquinho pro lado, Mike. Pera aí. Porra, Mike. Porra, Mike. Meu Deus. Eu consegui. Eu consegui. O que aconteceu? Eu consegui pular. Você conseguiu? O cara tá aqui do meu lado. Eu matei o macaco de pau do... Ele tá atrás de mim, Peck. Esse homem também quer me bolinar, correndo no meio da mato. Que Deus é... Só... Vem aqui. Eu só acho que eu vou me suicidar aqui. Ah, ele tá no... No coisa... No modo... Modo... Ai, meu Deus. Eu não sou bom em subcolinas. Ter suicídio. Pera aí, Peck. Que to... Caraca! Bora pular na água aqui em cima dessa pontona. Minha cachoeira. Bora, bora, bora. Que eu não sei. Mas para a Batista. Que eu não sei, Batista. Tá vindo? Tem um outro cara lá do outro lado, Mike. Mike, tem um paraquedas aqui. Caraca, tem gente de polícia aqui. Cês tão vindo? Sim, tem uma pessoa ali embaixo. Eita, que tá... Que tá soltando? Ah, é a polícia aqui embaixo? Ah, não, não, não. É o... Eu vou subir nesse parapeito aqui. Olha que bonito. Que horas são? Três da manhã. Por onde a gente pula? Cadê o Batista? Cadê o Batista? Pera aí, vou colocar meu paraquedas. Vou prevenir. Chegando, tô chegando. Ligado. A polícia tá embaixo da gente, Mike. Na ponte. Debaixo da ponte? Oh, 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 macaco. Oh, macacão. Macaco vai pulhar. Macaco vai pular. Cadê ele? Pula, macaco. Meu Deus, a polícia tá ficando, olha lá. A polícia ficando. Nossa, o Batista, o paraquedas, Mike. Vou porra aí. Pacific mode. Mas o trem é atrás de você, Mike. Vai subir, Mike. Sobe, Mike. Pera aí, mano, mano, mano. Cadê você, Batista? Não, 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 não. O trem, Mike. O trem. Eu vou subir. Eu vou subir, Mike. Ai, meu Deus. Eu tô no trem, eu tô no trem. Eu subi, eu subi, que eu não sei. Eu morri, eu fui, eu mandei, eu mandei. Pera aí, Mike, eu tô no trem, tô chegando aí. Vem cá, Matista. Caraca, eu subi de um jeito muito engraçado, galera. Mike, eu vou aqui atrás, Mike. Vem cá, Matista. E o Peck? O que você vai fazer agora, Peck? Vamos esperar o Peck. Vamos cair do trem, pegar a próxima rondada. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Não saiam desse trem. Eu vou cair a luz até a morte. Então tá bom. Cadê o Peck? Tô indo pegar um carro, tô indo pegar um carro. Tô indo pegar um carro, já tô vendo o carro ali na frente. Tá muito longe, Peck. Eu acho que não dá tempo, não. Acho que dá tempo sim, Mike. Dá tempo sim, Mike. Se uma coisa que eu descobri nesses 15 dias de ir andando aqui na floresta, é que tudo tem um... Tem um tempo. Tem um tempo. Vou vestir meu capacete, caso aconteça algo inesperado. Faz sentido. Por quê? Mike, agora o cara... Meu Deus! You're not gonna get down! Tá de moto? Você é bom? Por que, mano? Tô me vendo aí, galera. Tô me vendo aqui. Meu Deus, vai bater, velho. Eu acho que não é pouca mala aí. Rocha com a porta, mas não breca. Sobe, Peck. Tenta subir aqui em cima com a moto, Peck. Você pula bem na hora. Peck, eu tô com a moto. Eu tô com a moto, Peck. Vai, Peck. É agora! É agora, Peck. Mostra se você é capaz. Mostra sua vida. Sua vida foi feita por isso. Meu Deus! Batista! Batista, desce, Batista! Desce, Batista! Ah, tinha um negócio pra bater aqui na gente. Meu último encontro. Galera, tá vendo essa ponte? Tô vendo. Tô vendo a ponte. Tô no topo dessa ponte. Essa pessoa foi eu. Então, venha, Peck. Baixo. Meu objetivo, galera, é ir junto com vocês. Pula! Pula, Peck! Pula na minha cabeça.